E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui para a fase 3 do 3 agora. Vamos lá. Buraco, polvo lixo. Vamos lá. Vamos lá, galera. Para ficar lá. Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Tem aí. Deixa eu ver se vai ficar. Ha! Ah, não? Ah, não é? Ah, não! Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Se inscreva no canal. Deixa eu tirar as portas... Espera aí... Acho que não dá pra subir... Dá, nasce... Para lá... Dá... Ou dá... É isso... Tem muito de lugar pra ele aqui... É isso... 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 Pega-me filho, pássaro. Vamos lá. 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 Vamos lá.